A moção de censura ao governo prometida pelo Bloco de Esquerda voltou a enervar os mercados internacionais, que fizeram disparar os juros da dívida pública e passaram os últimos dias a Xanax e Xavtilia. Pressionado para se demarcar da iniciativa do Bloco, o líder do PSD preferiu avançar com uma alternativa que, em vez de enervar, possa divertir e até relaxar um pouco os mercados. O PSD assume as suas responsabilidades e, nesse sentido, vamos apresentar não uma moção de censura, mas uma moção de Pedro Brunhosa. Trata-se de uma figura prevista na lei que consiste em fazer cair o governo, pondo os ministros todos de óculos escuros, a atravessar o cenário dos ídolos. Depois, pomos um vídeo no YouTube para os mercados verem e descomprimirem um bocado. Isto sim é ter sentido de responsabilidade. A pintora Paula Rego recebeu o seu primeiro doutoramento honoris causa em Portugal por proposta da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Ela está hoje connosco em estúdio para nos falar desta distinção. Muito bom dia. Ah, lá. Você é um pato. Um patinho feio que se esconde na dispensa a comer o chocolate em pó às colheradas e a experimentar os saltos altos da mamã. Certo, mas fale-nos um pouco do doutoramento. Ah, foi uma festa muito bonita, mas havia lá uma bruxa que estava com gases e uma couve que chorava muito porque rompeu os colas de Lycra a sair do elétrico. Ah, muito bem. Obrigado por ter estado connosco. Resta-me garantir aos nossos ouvintes que, ao contrário do que estão a pensar, a água que servimos aqui no estúdio aos nossos convidados não tem nada a ver com a que serviam ao Carlos Silvino na PJ. O anoraxinho vermelho? Ah, ele fez-me muito mal a ir pela floresta onde estava o lobo mau e depois veio o coelhinho e foi com o palhaço e o Pai Natal no comboio ao circo. Ah, muito obrigado, Paula Rigo. O caso da idosa encontrada morta em sua casa oito anos depois do seu desaparecimento chocou o país e suscitou uma reflexão em torno da solidão em que vivem muitas pessoas. Mas esta semana há um novo caso a chocar os portugueses. Trata-se do futebolista Nuno Gomes que está há anos no plantel do Benfica sem que ninguém dê por nada nem repare que já está morto para o futebol há muito tempo. O Portugalex falou com o treinador do desencarnado Jorge Jesus que se mostrou ele próprio perplexo e chocado. Prontos é uma situação que não sabíamos eu nunca imaginei sequer que ele ainda estava no plantel pronto eu bem vi o rapaz a chegar todos os dias aos treinos e a equiparem-se mas depois desaparecia e ninguém sabia deles ainda chamámos a GNR para arrombar-lhe o cacife porque nos faltava sempre um colete nos treinos mas eles diziam que só com a autorização da família enfim é triste e mostra bem o individualitarismo para desta sociedade mas agora é um assunto do forno interno do clube percebes? Salz as 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 Legenda por Sônia Ruberti